Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode esconder o aquecedor da sua lavanderia. Aquecedor é essa peça aí que vocês estão vendo feinha, cheia de registro, entradas de água, saída de água. E se você tá reformando a lavanderia e tá querendo deixar ela bonitona, pra se conectar com a sua cozinha, ou quem sabe ela aparece aí até na sua sala, é legal você esconder isso aí. E é tão facinho assim, vou dar vários exemplos aqui pra vocês de como esconder com a própria marcenaria. Então se você já vai fazer uma marcenaria planejada aí na sua lavanderia, já aproveita e já pensa um jeito de esconder esse aquecedor. Vou dar pra vocês alguns exemplos. Essa lavanderia aqui, por exemplo, já colocou uma bancada super bonita de pedra sintética, o tanque embutido, a máquina também, um modelo bonito embutido e sobrou aquecedor feioso. Então vamos aprender como que esconde esse aquecedor. No caso dessa lavanderia aqui, gente, é ainda pior, ó. Máquina de lavar e secador de inox, marcenaria, persiana rolota e até o arranjo de flor, gente. Tá toda linda a lavanderia. E dois aquecedores. É muito feio isso aqui, com um monte de registro. Entrada de gás, entrada de água, saída de água, até chaminé. Então vamos esconder esse aquecedor. Se você tá pensando aí, mas só em apartamento que tem esse tipo de aquecedor, ele serve também pra quem mora em casa? Não, gente. Ele é mais comum pra quem mora em apartamento. Por quê? Se você mora em casa, você não tem pressão suficiente na água pra poder ter esse modelo. Porque os fabricantes recomendam que tenha pelo menos 5 metros aí de coluna de água. No mínimo, né, mas o recomendável mesmo é que seja pelo menos 10 metros. Então no mínimo 5 e por volta de 10 metros é o ideal pra ele funcionar corretamente. Esse tipo de aquecedor é muito prático, porque aí você não precisa ter aí chuveiro elétrico no banheiro, né? A água esquenta ali, já sai quente lá no banheiro. Ele é muito econômico, né? Porque ele acaba, o banho assim, acaba saindo mais barato do que o banho com chuveiro elétrico. Mas infelizmente, o seu apartamento já tem que vir aí com uma previsão de instalação desse aquecedor. Não tem como você colocar num apartamento que não tenha sido previsto. E em casa também é complicado. Então vamos falar com você que tem aí já a previsão, já tem o aquecedor. Como que a gente vai esconder ele? Uma ideia bem bacana é fazer um volume inteiro. Se sua lavanderia aí tem espaço, porque aí você já esconde registro, já esconde tudo. Tá tudo aqui dentro desse armário, com a frente vazada aí pra troca de ventilação. E ela fez aqui um armário de cima e embaixo. A lavanderia tá toda bonitinha, organizada, com plantinhas, com revestimento, com cestinhas. E não ia ter nada a ver com aquele aquecedorzão feio. Então ele tá aqui dentro e fez um volume inteiro, assim. Já ficou escondido tudo. Registro, mangueira, tudo. Mas não é sempre que há essa possibilidade. Por exemplo, aqui ó, tinha o tanque embaixo. Então não dá pra vir com o volume inteiro. Então o que a pessoa fez? Escondeu o aquecedor aqui dentro desse armário ripadinho. E fez um voluminho, ó. Já com o armário de produtos de limpeza. Já ficou tudo dentro, ficou super ok. E nesse caso, que nem eu falei pra vocês, a cozinha, ela já tá super integrada com a lavanderia. Então ia ficar feiozinho aquele aquecedor lá. Então já que tá planejando tudo, gente, já aproveita e já esconde o aquecedor dentro de um armário. Já põe a marcenaria tudo compondo. Aqui eu acho bem bacana também mostrar pra vocês a bancada da mesma altura, ó. Fica bem legal quando faz assim. A bancada vem desde o lado da cozinha com a mesma altura e a mesma pedra e vai até a lavanderia. Dá uma sensação de amplitude assim do espaço e fica assim super uniforme, bem bonito. Só tem o vidro aqui separando. Então tá bem bonito essa lavanderia integrada com a cozinha. Aqui, gente, também outro modelo onde não deu pra fazer a coluna inteira escondendo tudo. Uma coisa que acontece muito, reparem aí vocês, é que os construtores aí do prédio deixaram a entrada e saída de água muito baixa. Então vocês veem que ela tá bem perto aqui da torneira do tanque. Então ia ficar esquisito se tivesse um armário aqui fechando tudo. O que a pessoa fez? Fez a frente ripada da frente do aquecedor e deixou a parte de baixo aberta pra essas mangueirinhas aí poderem passar. Foi uma solução ótima porque escondeu o aquecedor e não prejudicou a utilização do tanque. Aqui também nessa segunda imagem vocês podem ver que ficou registro, ó. O registro tava muito pra cima e também ia ficar complicado fazer um armário fechando tudo. Aí o que que essa pessoa fez? Um ripado só aqui na frente e colocou vazinhos, gente. Olha que gracinha. Aproveitou pra fazer uma horta. Então é só usar a criatividade que tem assim, N maneiras de esconder aí o aquecedor usando a mercenaria. Nesse caso aqui eu teria escondido também o painel de luz, porque eu tenho uma implicância com o painel de luz. Então já ia aproveitar o que tá fazendo e fazer alguma coisinha aí pra dar uma disfarçada no painel de luz. Agora uma coisa que eu tenho certeza que vocês vão me perguntar, então já vou me antecipar e vou responder, é se não dá pra esconder o aquecedor aí atrás de uma porta fechada, ou de um armário completamente fechado. Porque as opções que eu mostrei até agora são de portas ripadas, elementos ripados, pra poder trocar a ventilação, o aquecedor. Mas aí vocês vão me perguntar aí, mas e se eu quiser colocar dentro de um armário completamente fechado? Tem como? Tem, tem como. O que você vai precisar fazer? O aquecedor convencional, ele precisa de troca de ventilação, porque ele usa oxigênio aí pra acender a chama interna dele, e emite monóxido de carbono. Mas, existe algumas situações que a pessoa não consegue colocar o aquecedor na lavanderia, ou não tem uma janela, ou o ambiente não é muito ventilado. Porque como tem queima aí de oxigênio, e tem monóxido de carbono, precisa ser um ambiente bem ventilado. Até que vocês podem reparar que tem uma ventilação permanente, mesmo que a janela estiver fechada, tem essa ventilação permanente. Mas, às vezes, o aquecedor é utilizado em locais que não tem ventilação, como dentro do banheiro, ou uma lavanderia muito pequena. Aí, nesse caso, existe um outro modelo de aquecedor, que chama aquecedor de fluxo balanceado. E esse tipo de aquecedor não tem troca de gás. Então, ele não consome oxigênio e não emite gás carbônico. Então, ele pode ficar dentro de lugares fechados, banheiros pequenos, lavanderia sem ventilação, e pode ficar dentro do armário. Porque se você colocar um aquecedor comum dentro do armário completamente fechado, o que vai acontecer? Ele vai consumir todo o oxigênio de dente do armário e a chama dele vai apagar. Não tem perigo, assim, não vai explodir, não vai acontecer nada perigoso. Mas vai apagar o seu aquecedor, você vai ter que ir lá acender de novo. Pode ser que você esteja tomando banho, você vai ficar com água fria. Então, é um transtorno. Agora, esse tipo que eu falei, que é de fluxo balanceado, ele não tem troca de gás. Essa chama interna fica lá protegida, é uma outra tecnologia. Então, tudo bem, ele não vai apagar a chama, você pode colocar ele dentro do armário. Porém, deixa eu mostrar aqui essa lavanderia aberta, reparem que o varal desce. Olha que legal, ele estava aqui dentro do forro do gesso e ele desceu. Então, ó, aqui ele está dentro do armário. Esse aquecedor aí que vocês estão vendo, ele não é de fluxo balanceado, né? Esse que eu falei, que não troca gás. Então, não sei como a pessoa faz. É certo, não é certo. Vocês podem ver o exemplo, nem tudo que a gente vê na internet é certo. Então, a pessoa pôs um aquecedor comum dentro de um armário fechado. Provavelmente, essa chama apaga, ela tem que sair do banho e vir e ligar, ou deixa a porta aberta, enfim. Não reproduzam tudo que vocês veem online que tem umas coisas assim, ó. Pegou um aquecedor e pôs, aí você viu imagem, não sabe isso que eu estou te falando, e vai ficar apagando seu aquecedor. Mas, enfim, se você usar esse modelo que eu falei, vai dar certo. O porém é que esse modelo é mais caro que os outros, porque não é que o normal, que o convencional. Então, você tem que pesar aí pra ver se vai valer a pena você investir a mais pra ter esse modelo aí, só pra ter o armário fechado. Eu acho que fica bonitinho fazer ripadinho assim, não vejo problema nenhum. Deixa eu mostrar pra vocês como é que é esse de fluxo balanceado, ó. É dessa marca Rinai, o mais comum é o E48. Não tem muita variedade de modelo de fluxo balanceado, porque ele é usado em casos muito específicos, que é pra dentro de banheiro, ou ambientes muito pequenos. Ou pra pessoas que querem pôr dentro de um armário, que também não é comum. Então, eu acho que se você não tem aí uma condição especial, tal, faz um armário com a frente ripadinha, tem super como fazer, fica bonito. Não vejo realmente a necessidade de você mudar o modelo do aquecedor só pra poder fazer frente do armário fechado. Uma coisa que você pode fazer também é deixar a parte de baixo do armário só aberta. Aqui, ó, ele é todo fechado, você segue lá com a sua cozinha, toda planejada, sua lavanderia, todos os armários do mesmo modelo. E na hora que chegar ali o módulo onde tá o aquecedor, aí você tira a parte de baixo, porque aí troca aí a ventilação por baixo. Não precisa ser ripada à frente. O negócio é que tem que ter um lugar pra troca de ventilação, né? Pra entrar o oxigênio e emitir aí, sair o monóxido de carbono. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa aí seu like. Se inscreve no meu canal pra ver mais novidades aí, mais vídeos bacanas. E se você tiver sugestão a esse vídeo, coloca aqui nos comentários que eu venho gravar aí o que vocês pedirem. Até a próxima. Tchau, tchau.